A Câmara Municipal de São Paulo aprovou por unanimidade projeto de lei do Tribunal de Contas do município que transfere 10 milhões de reais do órgão para secretarias municipais de saúde e assistência social combaterem o coronavírus. A segunda votação definitiva vai ser na sexta-feira. Esta semana, a Câmara já tinha aprovado um projeto que destina 38 milhões de reais do Legislativo Municipal para as duas secretarias.